Hoje no Conquista em Resultados nós vamos fazer um review deste microfone USB, o Arcano Black 1. Acompanhe aí! Olá, eu sou o Gil Carvalho e você está no Conquista em Resultados. Neste canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras, faço alguns tech reviews e também faço tutoriais, dou dicas de fotografia e de produção de vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve, já deixe seu like que tem muita coisa legal aqui no Conquista em Resultados. Muito bem, hoje nós estamos trazendo um review deste microfone USB, o Arcano Black 1. Eu estou trazendo um review deste microfone exatamente porque muita gente aqui no canal me pergunta, pedindo uma sugestão de um microfone para fazer narrações, podcasts, live streams e até mesmo para voz, canto, violão e trabalhos parecidos. Então pesquisando aí entre os microfones mais populares que estão na faixa abaixo de R$ 500, é que nós vamos apresentar para vocês o Arcano Black 1. Este microfone tem como os principais concorrentes, nesta faixa de preço que eu citei, o Samsung Go Mic. Ele também tem concorrente na linha da Blue, que é o famoso Blue Snowball, que você pode estar vendo aqui no detalhe. Mas este microfone aqui, o Arcano Black 1, ele tem como principais concorrentes os microfones da linha da Alctron. Especificamente o Alctron UM110, que praticamente é uma cópia deste microfone. Você tem também o Alctron UM900 e você vai ter também o Alctron MC002. Então se você quer saber a verdadeira qualidade deste microfone, fica até o final que nós vamos fazer o teste completo do Arcano Black 1. Vamos ver então o que vem na caixa e também vamos fazer algumas considerações sobre a qualidade construtiva deste microfone. Então só para a gente recordar, na caixa você vai ter um shock mount, uma espuma de vento, uma rosca adaptadora de tripé, um cabo USB, esta case para você transportar o seu microfone e o microfone Arcano Black 1. Ele é um microfone que passa uma boa impressão. Ele é de plástico, tá? Essa parte aqui do corpo é de plástico. Para este tipo de microfone, os microfones USB, realmente eles têm esta característica aqui, que é ser um pouco mais simples em termos de qualidade construtiva. Aqui o conector, aqui atrás você pode ver, este microfone não tem nenhuma chave atenuadora aqui de graves, ou até mesmo que você mude o padrão de cardioide para omnidirecional, ou até mesmo bidirecional. Ele é padrão cardioide, então ele vai captar o áudio mais aqui da frente, um pouco aqui pelos lados e vai excluir o áudio aqui de trás. Então a captação vai se dar bem aqui pela frente. Em termos de especificações, este microfone tem um padrão de captação cardioide, uma resposta de frequência de 20 Hz até 18 kHz, uma sensibilidade de menos 32 dB, um SPL máximo de 130 dB, sendo que 1 kHz é igual a 1% de THD, e tem os bitrates, que ele suporta de 44 e 48 kHz, todos a 16 bits. Ele pesa 296 gramas e seu preço faria entre R$280 até R$390. Muito bem, então, agora depois de tanto blá blá blá, de tanto fala fala, vamos fazer o teste de áudio com o microfone Arcano Black 1. Muito bem, já estamos então falando diretamente aqui no Arcano Black 1. Eu estou aproximadamente uns 15 cm, que é o tamanho desta régua, aqui do microfone, ou seja, esta distância é uma distância não muito grande, mas também não muito perto para que você possa fazer a captação em microfones condensadores deste tipo aqui. Ali no meu computador, eu estou utilizando o programa Audacity, e este microfone, lá nas configurações do Windows, está setado com 90% de ganho. Então dá para vocês perceberem que ele não capta-se um som tão alto. Lá nas configurações do Windows, eu estou com 90%, que é bastante aí de ganho para um microfone. Então eu vou fazer uma normalização deste áudio para que vocês percebam a diferença do microfone com o tratamento utilizando o recurso de normalizar. Então vamos ver o áudio normalizado, vamos lá. Perfeito, então, agora vocês já estão ouvindo o meu áudio devidamente tratado, ou seja, eu apliquei um recurso chamado normalização, ou normalizei este áudio a menos 3 dBs ali no Audacity. Perceba que já dá um ganho, já dá um boost no áudio. É exatamente isso aí que normalmente quando você vai gravar, se você não consegue um ganho satisfatório aqui, você acaba dando uma normalizada. Aí você me pergunta, como é que eu faço para ter um ganho mais alto, um ganho já normalizado, se eu estiver em uma live stream ou em uma transmissão online? Então nesses casos, você vai ter que utilizar programas específicos como um mixer de áudio, como por exemplo, o programa VoiceMeter. O VoiceMeter é um programa gratuito, mas existe uma versão dele também gratuita, chamado VoiceMeter Banana. É isso mesmo, VoiceMeter Banana, que é um mixer de áudio que vai permitir que você possa fazer equalizações e ganhos ao mesmo tempo que fala e grava ou que transmite online. Vamos então agora passar para os testes com instrumentos. Primeiro com guitarra e na sequência o teste com violão. Vamos lá. Vamos lá. Então esse foi o nosso teste de hoje com o microfone Arcano Black 1. A pergunta que eu deixo para você é o seguinte, vocês gostaram do Arcano Black? Deixe a sua opinião aí nos comentários para a gente interagir com vocês e falar um pouco sobre esse microfone USB, condensador e cardioide. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o seu like e de baixar o material gratuito do Conquista de Resultados que está na capa do canal ou aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado.